Olá, estamos de volta com o Frente a Frente para o nosso último bloco, que recebe hoje o ex-ministro Gilberto Kassab, presidente do Partido Social Democrático, o PSD. Agora, a gente teve aí essa semana muita confusão na política, como a gente já lembrou aqui para você nos dois blocos anteriores, e o presidente Jair Bolsonaro continua em negociações com o Centrão, tentando aí montar a sua base parlamentar. Se o senhor acha que não vai ter impeachment, por que então o presidente está tão preocupado para entregar, inclusive, cargos ao Centrão, aos partidos aí, já saiu o DENOX, o Departamento Nacional de Obras contra as Secas. Há uma pressão para que ele entregue também o Ministério da Saúde, inclusive, onde o ministro Tait está ali tentando se segurar, não foi nem consultado para esse decreto que liberou academias, que tentou liberar academias, barbearia e também salões de beleza. Como é que o senhor vê aí esse toma lá da CAC que o presidente Jair Bolsonaro está fazendo? Ele não corre risco de acabar perdendo aquela ala mais que o apoiou, porque não queria mais saber de tomar lá da CAC na política? Denise, eu acho que há algo diferente nos dias de hoje. Esses partidos que você cita aí como partido do Centrão, eles já estavam no governo desde o primeiro dia do governo Bolsonaro. O que há de diferente hoje é que não tem um interlocutor, que era o Rodrigo Maia, que se afastou e agora eles estão tendo uma relação direta, que está tendo mais visibilidade, porque o momento é de ter visibilidade para qualquer ato político. Mas esses partidos, pelo menos pelas informações que eu disponho, eles já estavam participando do governo, já tinham seus indicados. O MDB tem, o DEM tem, o PP tem, entendeu? Alguns parlamentares do PSDB tem, PSDB tem. Então, o que houve de diferente é, a partir de agora, o que há de diferente é essa ausência na interlocução do Rodrigo. O resto, sinceramente, a gente está na rotina daqueles partidos que participam de governo, ora sugerindo mais participação, ora menos, mas eu concordo que precisa haver muito cuidado porque o presidente tinha um discurso, ele tem que mostrar, ele tem que mostrar que ele continua com os mesmos princípios, né? Pautados na moralidade, na ausência de loteamento, na meritocracia, não é? Então, só o tempo vai dizer. Mas o senhor foi chamado para conversar com o presidente? Eu nunca falei sobre cargos, sobre isso, nunca. A conversa comigo não teve em nenhum momento. E como é que é a conversa? O que ele pediu para o senhor? Um determinado dia, o ministro Ramos me ligou, estava em São Paulo, que o presidente estava convidando para um café, para um diálogo, eu falei, presidente da República, vou com o maior prazer. Perguntei se tinha pressa, que eu não estava vindo para Brasília, aquele início, aquela tensão maior da pandemia. Ele falou, não, não tem pressa, tanto é que eu vim 40 dias depois. E foi um café muito adequado, conversamos sobre a questão da economia, da pandemia, e ficamos nisso, não fomos além dessa, em nenhum momento conversamos sobre cargos, nem conversarei, mas eu sei que tem parlamentares do meu partido que são mais próximos do governo, que eles, em algumas circunstâncias, colaboram com uma sugestão, com uma outra, isso não quer dizer que o partido vai se tornar dependente ou base do governo, até porque esses parlamentares têm essa liberdade. E você tem que compor o governo, o presidente está compondo o que eu tenho dito sempre, ele vai ter que deixar claro que ele não abandonou o seu discurso da composição de governo baseado na moralidade, na audiência de loteamento, na meritocracia, só o tempo vai dizer. Seja com cargos preenchidos por pessoas do seu partido, da sua relação pessoal, o caso dos militares, que é, às vezes, algumas pessoas se queixam, falam, mas ele está enchendo de militar da reserva. Ué, mas todos sabiam que eu estou à vontade porque eu não votei nele. Todos sabiam que o time dele é time de militares da reserva, que a história dele, e eu não discrimino, acho que são pessoas que têm boa formação. Como é que o senhor vê a saída do ministro Mandetta? Porque ele começou ali dizendo que a equipe seria toda técnica, que ele sempre respeitaria as indicações técnicas. E agora a gente vê troca no Ministério da Saúde. Vimos uma troca agora na Polícia Federal, sem que houvesse ali uma justificativa, segundo o ex-ministro Sérgio Moro, uma justificativa técnica para afastar o diretor-geral da Polícia Federal, o superintendente do Rio de Janeiro. Inclusive, esses depoimentos essa semana, o próprio ex-superintendente da Polícia Federal no Rio disse que, olha, até hoje eu não sei por que eu saí, porque não teve, assim, uma justificativa técnica. O senhor acha que isso aí pode dar algum problema, o presidente Jair Bolsonaro, lá na frente, ele estaria abandonando a questão das indicações técnicas? Como eu disse agora há pouco, quando o próprio José Maria lembrou a manifestação dele de algumas semanas atrás, que ele fica até 2026, só sai em janeiro, 2027, não é isso? É, ele fala isso. Isso vai depender dele, só fazer um bom governo. E um bom governo é aquele que é bem avaliado pela população. Nenhum governante se reelege se ele não for bem avaliado, nós somos uma democracia. São milhões de eleitores que jamais vão votar num governo, e pela sua continuidade, se não tiver uma boa avaliação. A bola está com o presidente, ele tem que fazer um bom governo. Prefeito, o senhor foi prefeito de São Paulo, e sempre participou de gestões do ministério. Como é que o senhor está vendo a gestão, agora do lado da gestão, sem a saúde que tem lá suas recomendações, a gestão geral do governo, dos estados e dos municípios no momento da pandemia? O que eu sinto é que está faltando uma liderança nacional para coordenar esse processo? Quando eu assumi a prefeitura, eu trouxe para a prefeitura, para a área de fiscalização, muitos coronéis aposentados da Polícia Militar, muitos quadros do Ministério Público. Eu tenho uma peculiaridade, a minha família, nós somos sete irmãos e seis formados na Escola Politécnica da USP. Meus pais até foram homenageados pela Universidade de São Paulo como recordista de pais USP. Então, naturalmente, a minha equipe era de politécnicos. E as pessoas sabiam quando eu assumi a prefeitura, quando eu me reelegi, quando eu vim aqui para o Ministério, que seis gerações de politécnicos, as pessoas convivendo em casa, amigos, um está disponível, outro não está. Então, o Bolsonaro, porque eu estou dizendo isso, quando ele se elegeu presidente, eu, pelo menos, sempre tive a intuição de que ele ia colocar no governo os militares. E eu digo para você, não me surpreende e nem me causa um aborrecimento. Eu sabia que... Lula colocou guerrilheiros, seis guerrilheiros. E eu digo, esses generais todos, alguns eu conheço, outros eu não conheço, nunca tomei um café, todos eles têm uma formação extraordinária. Então, eu prefiro ver esses generais que têm informação, têm compromisso com o país, do que ele colocar, eventualmente, pessoas que não têm a experiência política que os generais têm. O senhor esperava que o ministro Sérgio Moro ficasse tão pouco tempo no governo? Olha, aí ficou claro, para quem acompanha a distância, que sempre teve uma dificuldade de relacionamento pessoal, desde o início. E quando isso acontece, chega um momento que é insustentável. Eu acho que foi essa a finalização do processo, a relação pessoal, pelo que eu leio, porque eu não participei desse processo, pelo que eu leio, é a relação pessoal que ficou insustentável entre chefe e subordinado. Mas, voltando aqui à história do Covid-19, a gestão dessa crise, o senhor acha adequado? O senhor faria isso, esse distanciamento, esse confinamento? Eu faria. Eu estou convencido, por tudo que eu tenho lido, por tudo que eu tenho acompanhado, registrei agora há pouco, que eu já teria analisado, liberar um pouco alguns setores de economia, com muito cuidado, mas eu acho que dá para conviver. Pelo que eu estou percebendo, é um pouco a experiência. Na minha cidade de São Paulo, fui vereador, fui prefeito, eu tenho uma relação muito boa e muita demanda chega ao meu conhecimento, que me parece que tem bom senso. Mas, eu jamais vou aqui dizer, ah, mas o governo Dória Terrano, porque eu acho que ele tem acertado muito nessa questão, e também o Bruno Covas, porque é muito fácil você falar sem ter as informações como um todo. Então, é uma mera percepção minha e não uma convicção. Em relação ao governo federal, o senhor trabalhou aí em vários governos. Como é que o senhor avalia, todo mundo diz que o próprio presidente já disse que falou uns palavrões aí nessa reunião, né? Dizem que a presidente Dilma também tinha o mesmo temperamento mais explosivo, digamos assim. Isso parece ser uma característica dos últimos presidentes da República, a tensão é muito grande, então eles acabam aí brigando com o ministro no meio de reunião. O senhor chegou a presenciar algo desse tipo? Como é que o senhor compara aí os presidentes do Brasil? Olha, eu, não apenas em relação aos presidentes, mas governadores, ou todos aqueles que têm um mandato, seja no Legislativo ou no Executivo, eu entendo que eles devem respeitar a famosa liturgia do cargo. Acho que é muito importante, são pessoas que têm um mandato, não são donos do cargo, eles têm um mandato popular, não é? Eles representam o eleitor, o povo. Então, eu tenho uma discordância com esse tipo de postura, mas também reconheço que são pessoas que foram eleitas e que depois vão ter que enfrentar as urnas para serem avaliados por conta dessa, da sua postura, do seu governo. Como eu disse agora há pouco, o presidente disse que vai ficar até janeiro de 2027. Vai depender dele de fazer um bom governo. Mas o senhor admite que, a pergunta da Denise apenas se sentiu, o senhor admite que outros presidentes também fazem isso, porque eu já ouvi relato de secretário nacional que se levantou da mesa de reunião da presidente Dilma e falou, eu estou indo embora. Aí ela volta e senta e ele chora, não entendeu, não estou indo embora da reunião, estou indo embora do seu governo. Então, isso é muito comum, esse tipo de troca de sopapos intelectuais. É, mas eu acho que é um grande equívoco. Abre para a gente, o senhor já participou de reunião. O senhor já participou. Não, realmente não participei. Briga nesse sentido, o senhor nunca ouviu. Não, não, ouvi muita história, mas não participei. Ah, tá, então, ou seja, as histórias existem, né? Eu acho que as histórias que vocês ouviram, são as histórias que eu ouvi também. Agora, como é que o senhor vislumbra aí, se ele continuar nesse caminho? O senhor acha, voltando a insistir, o Zé Maria já perguntou isso para o senhor, mas sobre a questão dele terminar o mandato. A gente vê que o vice-presidente, né, Zé Maria, outro dia até a gente comentava aqui que o vice-presidente também está ali na posição de que, olha, eu sou diferente. Ele sempre que pode, pontua um equilíbrio maior em relação ao presidente Jair Bolsonaro. Como é que o senhor avalia essa relação? Porque com o Michel Temer, lá atrás, o negócio foi para um lado que acabou que ele entrou mesmo no processo de impeachment e falou, vamos lá. Não, eu tenho observado a postura do vice-presidente Mourão. Eu acho que ele tem sido, tem tido uma postura muito adequada, muito serena, muito sóbria, muito pertinente a esse momento. Até porque, numa crise política, o vice-presidente, ou vice, qualquer que seja, governador, prefeito, ele tem que saber encontrar o seu lugar, não é? Para não contribuir nem atrapalhar, né, uma crise. E ele tem tido uma postura que eu entendo muito adequada, muito correta. Ele hoje é a figura central da República, porque o presidente ali sendo questionado e tal, se ele começar a negociar, se piscar o olho, os partidos conversam com ele, né? Ele quer arrancar essa resposta de mim. Não, a sua avaliação. Eu acho que o vice-presidente, como eu disse, ele tem tido essa postura correta, não está fazendo isso e é correto que não o faça. Eu acho que o presidente... É verdade, ele não tem feito isso e é correto que não faça. Agora, a avaliação do presidente, há um desgaste político grande. Ele provavelmente vai ter ali um, perder algum, veio perdendo, né, alguns apoios aí, não só pela forma como tratou a pandemia, agora com a saída do ministro Sérgio Moro, enfim, tem aí alguns pontos de desgaste. O senhor acha que ele já chegou num ponto que vai haver uma profusão de candidatos em 2022 ou ainda teremos aí a classe política olhando meio desconfiada, dizendo, não, ele tentou, ele ainda tem chance de ser reeleito, não vamos queimar nossos cartuchos agora. Como é que vai ser? O senhor prevê aí, o senhor que tem, é muito experiente. O senhor acredita que teremos uma profusão de candidatos para 2022? Olha, felizmente o PSD já tem uma definição, dando o exemplo do PSD para depois chegar na sua resposta. Nós definimos, algumas semanas atrás, cinco pré-candidaturas à presidência da República. O nosso esforço era para ter uma candidatura própria. No Senado selecionamos dois quadros, o senador Otto Alencar e o senador Anastasia. Na Câmara dos Deputados, dois quadros. O deputado André de Paula, que foi o nosso líder ano passado, na escola do Marco Maciel, uma pessoa muito qualificada, o deputado Fábio Tradi e o governador Ratinho, que é candidato à reeleição, mas permitiu que colocássemos o nome dele também para debate. Então, nós temos cinco pré-candidatos a presidente que, depois das eleições municipais, nós vamos correr o Brasil discutindo o nome deles e o que o partido fará nas eleições de 2022. Eu acho que todos os partidos deveriam fazer isso. Vai lançar o PSD, o senhor está dizendo que o PSD terá candidato. A nossa prioridade será para o lançamento de uma candidatura própria. Você afirmar, eu acho difícil. Mas daqui para frente, com a proibição de coligação proporcional, então nos estados não tem que ter chapa de deputado estadual, chapa de federal. Então, vamos ter que ter candidatura a governador. Então, é mais adequado, eu acho que é melhor para o partido e para o Brasil, que a gente tenha também uma candidatura a presidente. Segura toda essa conversa. Eu acho que é o correto. Até como forma de colocar ali o número do partido, uma vez que é... A legenda, as propostas, o programa, numa coligação, você não tem essa oportunidade. Ou seja, não tendo coligação, então a tendência, o senhor acha, é cada um lançar o seu candidato a governador. O correto seria. O seu candidato a presidente. Mas também não pode aí, num desses cinco, acabar virando candidato a vice numa chapa? Até pode, mas cada vez mais nós vamos nos aproximar de todos os partidos terem no primeiro turno candidaturas próprias. Pode não acontecer na totalidade dos partidos em 2022, mas com certeza em 2026 ou 2030. E o Luciano Huck, como é que o senhor vê a candidatura dele? O nome dele que já está desfilando mais aí, aparecendo mais. É um direito dele. Ele vai ter que se expor, vai ter que mostrar que veio, vai ter que mostrar o seu programa. Mas o senhor é um bota-fé. O senhor é um defensor da política, né? Eu gosto da política, eu acho que as pessoas que subiram os degraus da escada... As escadinhas, como a Zé Maria falou, né? Ah, eu acho que é. Você veja o caso do Michel Temer. Ele teve alguns problemas no seu governo, mas que não teve nenhuma vinculação com o governo em si. Com outras histórias, de outros personagens. Mas quando ele chegou a presidente da república, ele chegou com muita experiência, com muita articulação e foi um bom presidente. Foi, interrompeu um processo aí que levaria o Brasil à lona, viu? Exatamente. Veja o caso do Fernando Henrique. Ele tinha sido senador, tinha sido ministro da Fazenda, não é? O próprio Lula. O Lula, ele tinha uma experiência, não com mandato, mas tinha sido várias vezes candidato, tinha um partido estruturado, né? Nós sabíamos que ele, se elegendo, teria aquela equipe para governar. Ah, presidente Dilma, falo de uma maneira respeitosa, mas ele não tinha essa experiência. Lá em São Paulo, o Celso Pita, que o Maluf escolheu, não tinha essa experiência, não é? O Collor, quando chegou aqui, ele não tinha essa experiência da grande política, não é? Não estou aqui fazendo, entrando no mérito dessas pessoas, mas a experiência, a política é muito importante. O próprio presidente Bolsonaro, ele está efetivamente sofrendo, nesse momento, pela ausência de experiência que teve. Ele ficou muito tempo no Congresso Nacional, mas ele era um deputado federal que cumpriu o seu mandato, devia ter seus compromissos com quem o elegeu e possivelmente cumpria, porque ele se reelegeu várias vezes, mas ele não fazia, não participava da grande política. E isso, num primeiro momento, fez falta para ele. Agora, quem sabe, ele começa, no cargo, entender que a política com o P maiúsculo é muito importante que seja feita. Perfeito. Você é o ex-deputado, ex-da escadinha, ex-vereador, foi vereador, deputado estadual, deputado federal, dois mandatos, prefeito de São Paulo, reeleito, que é uma raridade, e ministro três vezes. Essa foi a conversa de hoje aqui, do Frente a Frente, um papo muito bom. Muito obrigado, presidente nacional do PSD, muito obrigado, deputado. Eu que agradeço, viu, Damaria, pela oportunidade, você e a Denise. Muito bom conversar com vocês, telespectadores, principalmente num momento tão difícil do Brasil, na política, na saúde, onde todos nós temos que estar juntos para ter soluções, ou contribuir com soluções para enfrentar essas crises que estão afetando tanto o Brasil. Isso aí, a Rede Vida agradece muito esse debate. Nessa mesa redonda aqui, a minha parceira de sempre, Denise Rotenburg. Boa noite, Denise. Boa noite, Zé Maria, mais um Frente a Frente, nessa semana difícil. Obrigada, doutor Kassab, por ter aceito o nosso convite. E para você, que nos assistiu, uma boa noite. É isso aí. A conversa aqui é assim, é solta, franca e aberta. Espero que você tenha gostado do programa de hoje. Nós voltaremos na quarta-feira. E continue aqui na Rede Vida, porque começa agora o jornal que traz as notícias nacionais e internacionais, o Jornal da Vida, mais detalhes para você. Muito obrigado, hein? Muito boa noite, até mais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.